Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, o Vice-Ministro Antônio Guterres, realiza o encontro do Dirigente Cira, o de Ratoplano Serviço. Encontro da Oluco do Dirigente Cira e o Ministério da Educação e Juventude no Desporto, o de Conversa e o de Idecne Serviço. Depois remata o encontro do Ministro Armindo Maia para o jornalista Rateten, ou em Reunião Geral, NB se convoca para o encontro do Diretor Geral, Diretor Nacional, no Diretor da Educação, com a pressão e da Idecneaclar. Ao mesmo tempo, Cira Mossato, com a plana do trabalho, ponto de situação, no questão do problema balão NB-Ihã. Como é, o Dirigente Cira e o Ministério da Educação e Juventude no Desporto, primeiro, a tu conhece a Ibra, e quando te viço com a Faculdade, a Temer Temer, o serviço C. A menina, a boi, os Diretores Gerais, os Diretores Nacionais, a administração, o Mora-Mosso, o Navar, o Direção de Direncântica, e ao mesmo tempo, o Mora-Mosso atocou o Navar Plano, O plano de trabalho, o ponto de situação, quando há questões de dificuldades, o problema é que a gente tem que fazer. Tem que aberta caso por caso.